Olá meus amores, tudo bom com vocês? Começando um vídeo de se arrume comigo, bem diferentão porque eu já estou arrumada, né? Diferente do que eu sempre começo aqui com vocês de cara limpa, sem assustar vocês, por quê? Porque hoje é sábado, eu tenho uma festa pra ir hoje à noite e já tá metade da tarde, só que eu passei a manhã inteira fazendo meu cabelo, pintando de lavanda e o resto até agora que são mais de 3 horas da tarde ou quase, nem sei, eu passei filmando, gravando pra vocês os 3 vídeos, ainda tenho foto pra fazer e claro eu vou adiantar o vídeo porque eu já falei demais. Joga de blá 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 e vou acelerar o vídeo. Tchau! 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 Ah, 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 baby you got me Ah, 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 ah Slow right, just shooting that bass line We're way past sunshine, believe in the magic All right, step into the moonlight Get into that good time, believe in the magic E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.